Bom dia, bom dia pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem Nós estamos chegando aqui numa cidade chamada Mato Verde Minas Gerais ainda, tá bom? Mato Verde Nós estamos aqui, a próxima cidade é Monte Azul Mas eu quero falar aqui dessa cidadezinha Mato Verde Em 2014 eu trabalhei numa usina chamada Usina Furlan Ali em Santa Bárbara do Oeste Ali grudadinho com americanas, né? Grudadinho com americanas Com a americana Americanas? Como é o nome daquela cidade? É americana mesmo, né? É, você falou americanas, né? Americana Ali, sabe, no interior de São Paulo Agora me confundi americanas com americana Mas essa é a cidade americana E lá nessa usina, galera Eu trabalhei com o Fuscão lá Na Julieta, né? Com o Romeu de Julieta E eu fiz muita amizade lá, galera Tem muita... uma turma de lá E eu quero aproveitar esse vídeo aqui, tá bom? Pra mandar um abraço, né? Pros meus colegas ali da Usina Furlan Tem muitos lá que agora eu não vou lembrar o nome de todos, né? Mas tem o Wilson Tem o Luciano Que é do Ceará Uma turma... Tem uma turma grande que é do Ceará Que a gente trabalhou junto Eu não vou lembrar de todo mundo agora, tá bom? Que às vezes a gente acaba esquecendo, né? Mas tem bastante colegas lá Que... da Furlan, né? E uma das pessoas Que eu conheci na Furlan Ele era motorista da usina É... Que agora eu também não vou lembrar o nome dele, rapaz É... eu não vou lembrar o nome dele Mas ele mora aqui Em Mato Verde Eu acompanho o Facebook dele O Instagram dele Acho que é o Face Face e o Instagram, não lembro agora E ele mora aqui em Mato Verde E aí eu tava outro dia pesquisando Mato Verde, eu conheço esse lugar, rapaz Mato Verde, Minas Gerais Aí eu falei, não, pô A gente passa lá Mato Verde, a gente passa lá em Mato Verde E agora nós somos aqui, galera Ó lá, amor Hotel Hotel Verde Norte Oxe, já passamos Já passamos por dois Ah, foi? Já passamos por dois Mas não era que nós iam ficar ontem, não Nós iam ficar em Monte Azul Monte Azul Mas além da Furlan já tinha dois Mas lá você falou que tinha um monte de hotel, né? Também É, mas a gente já tava acostumado Já conhecia Então, galera Esse vídeo aqui Eu gostaria de mandar um abraço Então pra esse colega aí Aqui de Mato Verde Mas eu que realmente Infelizmente Eu não vou lembrar o nome dele, tá? Não vou lembrar o nome dele Mas E também pra todos os colegas ali da Furlan Né? Da usina Furlan Infelizmente A usina Furlan foi vendida pro grupo É Mudo... Ah, é... Raizen Raizen Que é Cozã É a mesma coisa Lá no interior de São Paulo Lá, né? A usina Vendeu lá Acho que ela não... A indústria dela não vai funcionar mais, né? Só o mesmo campo lá que vai Já vender pra essa usina aí, né? Pra usina... Pra Raizen Acho que é Raizen Não lembro agora Cozã, Raizen Acho que é do mesmo grupo Tá bom, galera? Então Aqui, ó Mato Verde Minas Gerais Eu não lembro o nome do colega lá, rapaz Não lembro o nome dele Mas depois Você põe aqui embaixo Põe o nome dele É, né? É, no vídeo Tá bom Se eu lembrar, eu ponho Segura, pia Nossa, que lindo, ó Planis Pena que não dá pra vir É Nossa, mas é mais lindo Ah, 1620 Ah, eu acho lindo esse caminhão, cara Quando eu fui cobrar o Fuscão, galera Quase que eu comprava 1620 Quase Era uma 1620 amarela Era... Ah, era 98 ela? Era 2000 Não lembro agora Era amarela Coisa mais linda Aí o cara ficou falando Não, ela tá em tal lugar Mas ela vai vir Ela vai chegar Ela vai chegar É O cara mostrou as fotos pela internet, né? E aí Nossa Quando eu vi Na época meu irmão Tinha 1618 amarela Não sei se você lembra, amor Lembro Meu irmão tinha 1618 amarela Aí eu mostrei pra ele Ele falou Caramba, que caminhão bonito Vamos comprar Vamos comprar Aí eu liguei pro cara e tal Falei Ah, o caminhão tá não sei aonde Mas vai vir Acho que Mato Grosso Sei lá Na bexiga que era Mas nós vamos Vai vir Oxe Aí ficou enrolando Enrolando Aí foi quando depois Eu conversando direitinho Com meu irmão Já é aquele negócio, né? É, um bu Um bu Aí a gente conversou Falou, olha Não, não vamos comprar um caminhão Simples, não Vamos comprar um caminhão traçado Um caminhão pra puxar Julieta Porque agora é o que vira, né? Porque ele tinha 1618 Trabalhava puxando cana, né? Trabalhava nas usinas E aí eu ia comprar 1620 Pra fazer a mesma coisa Porque lá na minha cidade Lá do interior de Alagoas Tinha muito caminhão pequeno assim, né? Mas aí já tava conversando Quem tinha Romeu e Julieta Era as usinas só, né? As usinas que tinha As usinas que tinha Bastante caminhão Tinha condições, né? Aí comprava Romeu e Julieta Comprava Inclusive a usina que eu trabalhava Tinha muito 26300 Que é o mesmo que o meu Só que é um pouquinho mais antigo O meu era o 26310 E o que tinha lá era o 26300 Não era o mesmo motor Era a mesma coisa Eu não sei porque Que não era o 26300 E não era o 310 Eu não Eu não entendo por que Essa diferença não, sabe? Sinceramente eu não entendo não Mas Quem souber aí a diferença Dos 26300 e o 26310 Eu sei que a diferença é de potência, né? 3310 é a potência Mas Não acho que não é só essa mudança não Porque na verdade O meu caminhão Se eu não estiver enganado Ele tem 303 Ou é 304 cavalos Ele não tem 310 cavalos É 304 cavalos Se eu não estiver enganado E o 26300 Eu não sei se a mudança É só realmente por causa Dos cavalos, né? Da potência Ou se tem alguma outra mudança Significativa Que eu não sei explicar, tá, galera? Eu sei que o meu era o 26310 E os da usina lá Era o 26300, né? E aí a gente decidiu Realmente comprar um caminhão traçado Aí o Manassés falou Meu irmão, né? Falou Não, não Vamos comprar o 2620 Não, esse cara tá enrolando aí Vamos procurar um caminhão traçado Vamos comprar uma 2428 2428 Da Mercedes, né? 2428 da Mercedes É traçado também É... Nas usinas eu vejo muito, né? Nas usinas se vejo muito 2428 Mas Ela é muito conhecida na caçamba, né? 2428 Ela é muito conhecida na caçamba Porque o pessoal gosta muito Ela é para caçamba É um caminhão muito bom Mas já era um caminhão eletrônico Já é um caminhão, sabe? Mais complicado, né? E a gente não encontrava ele na plataforma A gente só encontrava ele na caçamba Aí também a gente não conseguiu comprar Aí foi quando um rapaz falou Desse... Do 26310 E aí o meu irmão falou Não, não Esse caminhão é ruim Esse caminhão é ruim Esse caminhão aí quebra muito O diferencial Aí o pessoal colocou o apelido dele Desculpa aí o palavrão, tá? Mas é o que era o que o pessoal chamava, tá? Chamava cu de vidro Chamava de cu de vidro Por que cu de vidro? Porque era a parte lá de trás, né? Os diferenciais lá atrás E falava que era de vidro Porque quebrava muito fácil, né? Por isso que colocaram esse apelido nele, né? Mas aí, galera É aquela coisa, né? Você vê Eu trabalhei com ele Eu trabalhei com ele na usina E ele quebrou realmente o diferencial Ele quebrou o... Ele quebrou o peão Mas aí depois o colega falou pra mim Falou, ó O cara tava dando um pega aí Que ele tava levantando a cabine do chão, cara Tava levantando os pneus Tentei do chão Dando um pega nele pra sair lá De um lugar lá Que era um motorista Que tinha na usina lá Eu acho que eu já contei essa história No outro vídeo aí E quase que o cara chegou Com fedor de embreagem na usina Uma noite só Que o cara trabalhou com o caminhão Uma noite que o cara trabalhou com o caminhão Quando eu cheguei de manhã Pra pegar o caminhão Tava aquele cheiro forte De embreagem queimada Enfim, galera Então, assim Realmente Se você der pra um cara O cara vai quebrar O pessoal quebrava a alavanca dele Chegava com a alavanca na mão Assim, ó Ele ia passar as marchas Porque é câmbio seco, né? É a 5 Não é sincronizado Aí ia forçar Quebrava o... Aqui a manopla, né? Do câmbio Aqui a alavanca Quebrava Chegava com a alavanca na mão Então, assim, galera É questão de saber trabalhar, né? O Fuscão Graças a Deus Ele quebrou, quebrou Né? Mas na minha mão A gente não era muito cuidado E nunca deu muita dor de cabeça Não Vocês que me acompanham no canal aí Sabem realmente que o Fuscão Não dava dor de cabeça, cara Sabe? É só você saber trabalhar Saber respeitar O caminhão, né? Porque tem gente que pega O caminhão que nem o meu, por exemplo O 26310 Ou o 18310 E quer fazer dele um FH 540 Aí não vai mesmo, né? Não vai Você tem que respeitar o caminhão Entendeu? Tem que fazer dentro do limite do caminhão Você vê Eu ia pro Guarujá Com 33 toneladas, galera 33 toneladas no caminhãozinho daquele E ele ia de boa, galera Ele ia Sabe? Vocês sabem Vocês acompanham os meus vídeos aí Vocês sabem muito bem disso que eu tô falando Não tô falando Jogando conversa fora Entendeu? Eu ia pro Guarujá Devagar Era devagar Mas ia Eu sabia respeitar o caminhão Eu ia E voltava Igualzinho Os caras que tinham 25, 40 Os caras que tinham 113 Os caras que tinham 124 Sabe? Eu ia E voltava do mesmo jeito Que nem eles Entendeu? Um pouquinho depois Mas ia Então o negócio é respeitar O caminhão Aí tem gente Que não entende Sabe? Aí fica falando Um monte de De esterco Nos comentários Sabe? Fica falando Um monte de coisa Ah, esse caminhão É um lixo Esse caminhão É isso Esse caminhão É aquilo Pra mim Era o melhor caminhão Do mundo Que foi o que sustentou A minha família Durante 10 anos Durante 10 anos Tudo que eu tenho hoje Primeiramente Graças ao Senhor Jesus E segundo Graças ao Fuscão Tudo que eu tenho hoje Casa Carro Sabe? Graças a Deus Eu tinha plano de saúde Plano odontológico Sabe? As minhas filhas Tinha de tudo Graças ao Fuscão Não era A Deus em primeiro lugar Claro Mas Ao caminhão Que eu tinha Agora como é que eu vou falar Que um caminhão desse é ruim? Então quem fala isso É quem não tem experiência Com caminhão Ou é motorista Porque motorista Desculpe tá parceiros Eu sei que tem muitos colegas aí No canal Que são motoristas de caminhão Né? Mas não estou generalizando não Tá? Mas Quem fala essas asneiras Cara A maioria São motorista São motorista Por quê? Porque empresa Só tem caminhão novo Empresa só tem FH 540 Scan Extreme Line Sabe? É 440 Ou 400 Não sei o que lá Que eu não sei direito Sabe? Só tem caminhão novo Né? Só tem Mercedes 2544 Já tudo automatizado Tudo sabe? Só acelera e freia Todas essas coisinhas Aí fala Que o titãzinho É um lixo Que Há pessoas que não sabem O que fala Cara Pessoas que não sabem O que fala Repito Primeiramente Graças ao Senhor Jesus Porque Sem ele Nós não somos nada Galera Sem ele Nós não somos nada Tá? E Segundo lugar Graças ao Fuscão 10 anos Que eu fiquei com ele Hoje Todas as coisas Que eu tenho Foi graças a ele Tá? Foi através dele Trabalhando com ele E outra coisa Que eu vou falar Pra você Viu? Não foi caminhãozinho Ganhadozinho De graça Não, tá? Não foi caminhão Que papai e mamãe Que me deu Não Foi caminhão Que eu comprei Financei 48 vezes Depois Refinancei Novamente Pra comprar A parte Do meu primo Que era sócio Depois Que eu paguei A segunda Vio 8 anos 8 anos Foi só pagando O caminhão Aí quando Terminou De pagar O caminhão Foi que eu fiz A transformação Dele pra cavalinho Sabe? Fiz a transformação Dele pra cavalinho Mais um ano E pouco Pagando A transformação Carreta Que tive que comprar E um monte de coisa Então não foi caminhãozinho Que foi dado E não tinha Conta nenhuma Não, viu? Caminhão que eu tive Que pagar todo ele Paguei ele duas vezes Duas vezes Que eu digo assim Dois financiamentos, né? Mas se você for Pôr na ponta do lápis Acho que eu paguei Uns dez caminhões, né? Porque eu juro Que os bancos cobram A misericórdia Dá pra comprar dois Entendeu? Mas então é isso, tá? Desculpa aí Desculpa aí o desabafo É que tem cara Que fala muitas neiras, cara Pelo amor de Deus Tem cara que Ou sabe Ou não sabe o que fala Ou Deixa pra lá, né? Deixa pra lá que é melhor Não adianta ficar falando Essas coisas Pra certas pessoas Não que Então é isso aí, parceiros Ó Um Nós estamos Nós passamos aqui agora Mato Verde, né? Que eu falei aqui De um colega Que mora aqui Eu não lembro o nome dele E Também dos colegas lá Da usina Furlan, né? Nossa Eu fiz uma amizade Muito bacana, sabe? Com o pessoal Que era Do campo, né? O pessoal que trabalhava no campo Que eram lá de Ceará Do Ceará, né? Eu não lembro o nome da cidade Que eles eram lá agora, galera Mas é o Luciano O Ilso Lembra aquele irmãozinho Que ele era bituqueiro Que pegava as canas Na carregadeira? Eu lembro dele Mas não lembro o nome dele Agora O Irandê Não é? O Irandê? O Irandê Não O Irandê Se eu não estiver enganado O Irandê Nossa Mas a gente fez uma amizade bacana Eu tenho ele no Facebook Até hoje A gente se fala ainda lá Pelo Facebook Até hoje Entendeu? Então Um abraço aí Para o pessoal lá De Ah, eu não lembro O nome da cidade lá Não, Ceará Mas o pessoal que Que conhece Que sabe, né? Que é de lá E se tiver vendo esse vídeo Aí sabe de onde Que eu estou falando Não sei se é Estância Ceará Não lembro agora Tá bom? Então é isso aí, parceiros Minas Gerais ainda Daqui a pouco A gente chega ali Em Monte Azul Tá bom? Aí lá a gente faz Um outro vídeo De Monte Azul Tá bom? Esse vídeo Eu ia falar de uma coisa Acabei falando de outra, né? Um abraço então Para todos os parceiros Até o próximo vídeo Se o senhor permitir Um abraço Tudo de bom Tchau, tchau